mais barato olha está o boss estamos prontos para o boss vamos lá apostar quantas mortes eu posto eu posto duas mortes duas mortes acham duas mortes eu posto duas mortes é lá que é isto tanto dano a ganda música E vem o super ataque Ela que é isto Olha adrapou o mapa Os totens estão a dar um dano para o reino Muito bom, muito bom Esta porta abre-se? Não, não abre Então, o que é que isto abriu? Ah, julgueu aqui Sol of Lunaris Sol of Solaris Sol of Anacali Este para escolher isto Bom, bom, este ponto é mediano Eterna Laboratória Como é que é? Ah, desbloquei o laboratório Já posso fazer Muito obrigado Gosto muito de você também Ok E aí E aí